Sim, senhora, eu recebo. Sim, senhora, eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele tem feito isso há muitos anos. Ele me envia livros. E eu estava vendo esse livro sobre o ministério profético, que eu não havia lido aquele livro, mas agora é hora de ler. Porque eu vejo que algo está acontecendo no corpo de Cristo. Eu vou abrir com a seguinte frase hoje. Você tem fé suficiente. Você foi ensinado fé. Você tem sido ensinado a fé por anos. E você crê em Deus. Mas... Mas o ofício do apostólico e do profético tem estado em falta. E isso, de alguma forma, colocou uma... E esses dois ofícios conseguem colocar uma carga sobre você, uma responsabilidade sobre você, que não tem como você obter de nenhum outro lugar, de nenhuma outra forma. O impacto espiritual no meu momento de oração, nessa conferência, essas são reuniões de impartições, de transferências. A maioria de vocês estão prontos para isso. Está pronta para isso. Você já devia ter falado. Eu estou pronto. Então, é um pouco diferente. Eu... É sem suor. E ele apenas me fala as coisas. E aí eu fluo. É sem esforço. Permaneçam de pé por um momento mais. Eu não sei quanto tempo mais vocês vão ficar de pé, mas fiquem aí. Eu não sei se você consegue escrever ao mesmo tempo que você está em pé. Dinheiro venha. Ativa. A riqueza da aliança. Profeticamente. Se você abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, eu quero ver dois versículos lá que farão com que nós demos um salto na aliança da riqueza. Um, nós temos tentado executar na nossa própria força, até certo ponto. Através de empregos, através de várias formas. E não vem, não tem como vir dessas formas que temos tentado. Se você olhar Deuteronômio 8, 17... Deus não vai permitir que isso aconteça. E você dirá em seu coração, meu poder, o meu poder e a minha força, a força da minha mão, me obtiveram essa riqueza. Agora, o que ele está nos falando, ele está calando isso. Nós estamos sendo avisados para não esquecermos de Deus. Ele é que trouxe você para a riqueza. E depois, no versículo 8, no versículo 18... Mas você lembrará do Senhor, seu Deus, porque é Ele que te dá o poder para adquirir riqueza. Para que Ele possa estabelecer sua aliança. Note isso. Que Ele jurou aos seus pais como é nesse dia de hoje. Então, nós vemos lá, nós vemos aí que Deus nos dá o poder para adquirirmos riqueza. Mas também nós vemos aqui que é na esfera do Espírito. Então, existe uma unção de riqueza que pode ser esfregada sobre você, em você. E ela começa a operar sobrenaturalmente. Eu creio que essa noite você será esfregado com essa unção. Eu sei o que é isso. Eu estou esfregado há muitos anos agora. E Ele me esfregou com essa unção para eu esfregar você. Então, profeticamente, nós vamos falar sobre algumas coisas. Veja em Mateus 10, 40. Mateus 10, 40. Por um momento, existem algumas coisas que eu preciso estabelecer. Porque nós estamos indo numa nova esfera. E tem algumas coisas que precisamos observar. Algumas coisas que temos deixado de fora. Deixamos de fora. E agora Deus está substituindo. Eu não sei. Eu sei que é bom, mas eu não sei o que vai acontecer com nossas igrejas aqui. Porque nós estamos a ponto de levar todos para a próxima, para a outra esfera. Porque nós temos muitos membros fiéis. Eu não consigo ouvir vocês. Nós temos membros fiéis. Então, eles estão prontos para isso. Então, você não precisa ser um profeta para ser um profeta. Se você estiver conectado, essa unção flui através de você. Então, cada pastor conectado vai andar na unção profética. Mateus 10, aqui. Versículo 40. Não tem como você receber um profeta como sendo um professor. Aquele que recebe. Aquele que recebe. Te recebe, me recebe. Aquele que me recebe. Recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta. No nome do profeta. Olha o que ele fala aqui. Receberá o galardão do profeta. Aquele que recebe um homem justo. No nome de um homem justo. Ele receberá a recompensa. O galardão de um homem justo. Você vê isso. Não veja isso de uma forma leve. E depois nós temos o texto. Onde em 2 Cronos 20 e 20. Eu penso que nós olhamos esse texto às vezes. Vimos esse texto essa semana. A transferência que será liberada aqui essa noite. Você precisa. Você precisa ter a válvula profética aberta. E para os novos fluíres. Porque novos fluíres estão a ponto de fluir na sua unção. Você precisa estar pronto para isso. Ha, ha, ha. Glória a Deus. Você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto. O que eu falei para abrir 2 Cronos. Eles acordaram cedo de manhã. E foram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo. Josafá lhes disse. Escutem-me, Judá. E povo diz Jerusalém. Tenham fé no Senhor, seu Deus. Creia no Senhor, seu Deus. Para vocês serem estabelecidos. Estabelecidos. Agora, eu não estou falando sobre mim, pessoalmente. Eu estou falando sobre o ofício do profeta. E eu estou falando sobre... Na maioria das nossas igrejas, isso está ao contrário. Você será... Creia. Creia nos seus profetas. Então, para vocês prosperarem. Vocês prosperarão. Você vê. Depois, Abra. Eu lembro que quando eu comecei a ensinar sobre dinheiro venha. Eu não sabia que era forte profético. É em 1 Samuel 22. Versículo 1. Todo mundo que está em dívidas está a ponto de sair de dívidas. Todo mundo que está com falta está a ponto de sair dessa falta. Você não estava aqui de manhã, mas um dos meus filhos trouxe um cheque de 500 dólares. Ele disse. Essa é a minha semente de não covarde. Nós falamos sobre não sermos covardes acerca de semear. Ele disse. Depois, uma das minhas filhas trouxe. O Senhor me mandou te trazer isso. Uma semente de 300 dólares. Foi também uma semente de não covarde. Continue se puxando, se empurrando para o próximo nível. Agora, note isso. Então, Davi se retirou dali. Escapou para a caverna de Adulão. E ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Todo mundo foi atrás dele. Veja o que vai acontecer. Oh, meu Deus. Essa noite, nós vamos lidar com essas três coisas. Todo mundo que estava endividado, seus dias de dívidas acabaram, de aperto, acabaram. Existe uma unção de mover o aperto nessa casa, essa noite. Todo aperto financeiro, eu comando para sair da sua vida agora. E todo mundo que estava apertado, dívida, diga tchau, dívida. E todo mundo, com descontentamento, diga tchau, descontentamento, se fez deles, capitão deles. E eram com eles 400 homens. 400 homens com eles. Eu ouvi o Júnior falando sobre isso. Eu olhei, às vezes, e eles saíram ricos. Davi treinou eles. Eles saíram do descontentamento, do aperto, da dívida. Eles saíram disso porque a unção veio sobre eles enquanto eles estavam sendo treinados. Por que isso não pode acontecer aqui essa noite? É o mesmo Deus. É o mesmo ofício. É a mesma unção. É o mesmo livro. Você pode se sentar. Você pode se sentar. Essa noite nós precisamos destruir Todas as cadeias No poder da riqueza da aliança Todas as coisas que têm impedido a riqueza da aliança Precisa ser destruída Nessa casa, essa noite Abra em Salmo 66, 12 Tem muitos versículos que vamos ver A palavra que tem que operar, você sabe? Salmo 66, 12 Nós estamos destruindo cada cadeia Que tem impedido a sua riqueza Fizeste com que os homens Cavalgassem sobre as nossas cabeças Passamos pelo fogo e pela água É hora de sair Diga, é hora de sair Nós passamos pelo fogo Passamos pela água Mas agora o Senhor nos trouxe para um lugar De nosso lugar de riqueza Você está ouvindo isso? Ele está me trazendo para o meu lugar de riqueza Diga isso Eu confio nele Note Amoz 3, 7 Amoz 3, 7 Fique comigo aqui Nós precisamos destruir Todas as cadeias que estão em cima do poder Da riqueza da aliança Que estão em cima Certamente o Senhor Deus Não fará coisa alguma Sem ter revelado O seu segredo aos seus servos Os profetas Dinheiro Dinheiro Venha Essa é uma palavra profética Que a pessoa consegue entrar no espírito E fazer com que a aliança da riqueza opere como nunca antes A aliança Ouça isso agora Ela é a autoridade da presença de Deus A aliança é a autoridade da presença de Deus Pedindo por parceria de ativação A aliança não pode operar sozinha Apenas porque você está lendo sobre ela Ela é a autoridade da presença de Deus Quando Deus diz algo Ele coloca a presença dele junto com aquilo Mas ele está pedindo por Uma parceria para ativar isso Essa combinação Ativará a manifestação Você está ouvindo? Você ouviu? Deixa eu falar isso novamente A aliança É a autoridade da presença de Deus Mas a presença de Deus A aliança de Deus Não podem operar Se você não entrar nisso Com a sua parceria para ativá-la Você tem a Você ficou com a mão de Deus atada Agora quando você vê Deuteronômio 28 É o molde de Deuteronômio 8 É o modo de operação De Deuteronômio É o modo de operação Ele coloca ali as regras Coloca ali as instruções Aí depois ele coloca ali As manifestações e as demonstrações Elas vêm depois das instruções Depois da parceria Quando ela foi suprida A aliança está pronta Para fluir na sua vida Mas você precisa saber Como fluir com a aliança Que o Espírito Santo Nos ajude essa noite Vocês têm amado a Deus Vocês têm louvado a Deus É hora de você se desfrutar da vida É hora de você semear E deixar o Evangelho fluir Eu quero olhar para trás Eu quero ver novamente aquela frase Que eu falei Deuteronômio 28 É o molde De Deuteronômio 8 O Deuteronômio 8 Ele fala Ele nos dá o poder Para adquirir a riqueza Para estabelecer a sua aliança E aí você vê muitas coisas Que ele trouxe eles De fora de situações Eles estavam em situações Que eles não conseguiam vencer Sozinhos Mas Deus fez acontecer por eles Deus não queria Que eles esquecessem daquilo Mas chega no capítulo 28 Agora vai para o capítulo 28 De Deuteronômio Vamos ver como que vamos ativar Essa aliança da riqueza E o que vai acontecer Eu sinto Eu sinto que algo está a ponto De acontecer aqui essa noite Meu Deus Vocês estão prontos também Meu Deus Eu sinto o Espírito Santo Online Vocês estão sentindo alguma coisa? Deus Todo-Poderoso Aleluia Meu Deus Aleluia Louvado seja Deus Glória a Deus Aleluia Meu Deus Algo está a ponto de acontecer aqui Você está pronto para isso? Veja Tudo o que você precisa De uma palavra Eu vou te dar Dois mil Três mil palavras Mas você precisa de quê? De uma palavra E essa palavra Você está procurando por você Veja Nos momentos proféticos O Espírito Santo Está procurando Por um lugar em você Para rearrumar as coisas Reorganizar as coisas Mesmo que você saiba De algumas coisas E tenha orado algumas coisas Mas no momento profético Tem uma palavra que vai surgir E sacudir todas as coisas Dentro de você E te empurrar para frente Meu Deus Você está esperando por ela? Então eu creio Que O seu momento profético Virá essa noite E todas as preparações Que você tem feito Ao longo dos anos Serão ativadas Por esse momento Aleluia Aleluia Eu gosto disso, Senhor Isso é poderoso Veja Começou na última Sessão que nós tivemos Você viu Você viu que estava Com as anotações Você sabe Quão poderosa Aquela sessão Foi que eu estava lendo Sobre o livrinho Que eu anotei Aquilo era profético Eu não sabia O que ele estava fazendo Você sabe Quão poderoso foi Quem estava aqui Você estava aqui Quando aquilo começou a acontecer Não foi pela força Nem pelo poder Mas foi pelo espírito dele Veja Ele está tentando Me mudar Me tirar Apenas de ser um professor Um mestre E só um pastor Eu estudo Um pregador Eu estudo horas e horas E horas Mas ele veio sobre mim Ele falou Eu quero te usar De uma forma diferente Outra dimensão Agora Você pode sentir A presença dele Bem agora E eu amo isso Eu amo essa atmosfera Eu amo essa atmosfera Onde eu sei Que Deus está movendo Senhor Tem misericórdia Senhor Tem misericórdia Eu mal consigo aguentar Filhos Oh meu Deus Sabe O Senhor Diz algo desse tipo Ele disse algo desse tipo Para mim Para falar para vocês O seu lugar aí Será ativado Será mexido Essa noite Tem um lugar Dentro de você Que está pronto Para fluir Mas ele Precisa De um empurrar Você entende O que eu estou falando E a igreja Por ter cortado O apóstolo e o profeta Esse lugar Dentro de você Não foi atingido Muito Depois Satanás Envia Bastantes falsos profetas Falsos apóstolos Eles têm Muitas frases Eles falam Muitas coisas Mas eles Se eles não são reais Não são reais Vocês estão cansados De estar pobre Cansados De todo mês Todo mundo Coloca algo Na sua caixa Do correio Mas não é dinheiro Mas não é dinheiro Que chega no correio O telefone toca Você nem quer responder Nós agora temos uma forma De ver quem é A pessoa não quer responder Não pode operar A partir de um lado só A aliança Te falei mais cedo Não é uma promessa A aliança Uma aliança Você precisa ativar O seu lado Você está ouvindo? Então aqui nós temos Deuteronômio 28 1 Eu estou dizendo Que em Deuteronômio 8 Nós vimos Que ele nos dá o poder Para adquirirmos riqueza Deuteronômio 28 Nos dá Todo um espectro De como fazer isso E o que vai acontecer Se fizermos As bênçãos da aliança Estão procurando por você Anote isso aí As bênçãos da aliança Estão procurando por mim E eu vou ativá-las E elas vão aparecer Você entende? Você entende Do que eu estou falando? Hã? Agora Você tem Você reconhece Que você está Numa posição diferente É um cheque de 200 horas Você reconhece? Não Você reconhece Desde que essa Essa sessão aqui começou Você está Numa posição diferente A sua oração Os seus decretos Tudo isso Estão numa posição Diferente agora Porque Você está se movendo Numa zona Chamada profética Você volta Você volta para Efésios 4, 11 e 16 Você não tem como apenas Depender do púlpito Você precisa se tornar O púlpito Você precisa reconhecer Que a mão de Deus Está sobre você E Deus quer que você tenha Exatamente aquilo que o pregador tem E aí Quando você tem Pregadores honestos Eles vão pregar para você Para que você tenha O que eles têm E além ainda Até mais Porque eles não estão tentando Te manter lá embaixo Para se manterem grandes Agora note esse versículo aqui Em Deuteronômio 28 1 E acontecerá Eu gosto já bem disso aí Mas não tem como acontecer Sem a sua cooperação Deus já tem garantido Deus está pronto Deus é capaz Mas olha o que ele fala E acontecerá se Se você Ouvir Diligentemente A voz Do Senhor Seu Deus Para observar E fazer Todos os seus mandamentos Que eu te ordeno Esse dia de hoje Então Deus tem um servo Te ordenando Sabia disso? Você sabia disso? Eu acabei de ver isso Ele tinha um servo Ele enviou Ele enviou os servos Para o púlpito Para ordenar você Para fazer certas coisas Agora você precisa Estar conectado Para isso acontecer Porque se você não Estiver conectado Você vai ser Você vai ficar com raiva Você vai ficar irritado Quando ele te falar Diretamente o que fazer Por tanto tempo Por tanto tempo Nós estamos serenando A partir do púlpito Serenando no púlpito E temos Harmonizando no púlpito E temos Sendo estuprados Pelo púlpito E dessa noite Deus te fala Eu quero falar com você E eu quero que você saiba Que eu tenho algo Para você fazer Eu quero que você saiba Que você tem poder Eu quero que você saiba Que essa é a sua hora Eu vou tentar Falar algo Até que eu quero Que alguém entenda O que eu estou falando Você está acerta calor Eles vão pensar Eles vão pensar Que nós somos pobres Diminui o ar-condicionado Aí A moça está Se abanando Lá com o leque Nós temos Muito ar-condicionado Aqui Agora você vai pedir Para aumentar Para ficar mais quente Eu vejo que ela Está com calor Eu também estou me sentindo Com calor aqui Diminui a temperatura Para ficar mais frio E acontecerá Que se você ouvir Diligentemente A voz do Senhor Seu Deus Para observar Para observar E fazer todos os seus Mandamentos Você precisa observar primeiro Todos os seus mandamentos Que eu te ordenei Esse dia de hoje Você vê Agora Uma outra coisa Você precisa Conseguir receber A ordem Do púlpito Nós temos Que parar Com todos Esses Sanduíches De salsicha Vindo do púlpito Para fazer você Ficar com cheirinho bom E você se sentir bem Não Você precisa ser cortado Às vezes Você precisa ser calado Às vezes Para que você possa Dar a volta Por cima Você precisa confiar No seu homem A mulher de Deus Para saber Que assim diz o Senhor Se não está certo O que você está fazendo Pare com isso Você não precisa Estar no pecado Apenas sendo preguiçoso E não prestar atenção No que o Espírito de Deus Está falando A preguiça É um pecado Quando a palavra De Deus É falada Você precisa estar pronto Para se mover Sobre essa palavra Em cima dessa palavra Você não pode Pregar para seu prazer O tempo todo Como que você Vai ser operado Se eu te falar Só as coisas Que você já tem Você precisa ser cortado Às vezes Em amor Sangre Em amor Seja crucificado Para que você Possa ter uma ressurreição Algo na sua vida Que pode estar fazendo Com que o seu dinheiro Não ressuscite Deixe você ser cortado Enquanto a pregação Acontece Para você se livrar Dessa coisa Para que você Possa se levantar Para fora dessa dívida Para fora dessa falta O Senhor Deus O estabelecerá Acima de todas as nações Da terra Versículo 2 E todas essas bênçãos Oh aleluia O que elas farão? Virão sobre você Ok? Essa é um estágio E tomarão conta de você Se você ouvir A voz do Senhor Seu Deus Agora nós vamos ler Bendito será você Na cidade Ha ha E bendito será você No campo Não importa Da onde você seja Na cidade ou no campo Então muitos de vocês Tem minissérie Falam Nós temos uma cidadezinha Pequena Não, cala a boca Eu não quero falar disso Você não tem Deus pequeno Se ele te falou Para ir para o lugar Ele vai fazer aquela cidade Ficar grande Por que você pensa Que eles construíram Essas lojas aqui Não tinha nenhuma loja Que nem dela Eu vim para cá Todos agora Começaram a construir Construíram toda a subdivisão Bendito Versículo 4 Bendito será o fruto Do seu corpo E o fruto da sua terra É o fruto dos seus animais O aumento dos seus animais Aumento, aumento E você Abençoado será o seu celeiro E seu armazenamento Será abençoado Quando você é na entrada E você será abençoado Na saída Entrando e saindo Eu Entrando Bençãos de entrada e saída Estão sobre mim agora Diga As bençãos de entrada e saída Estão sobre mim agora Agora Se você não falou isso Que eu falei para falar Você acabou de sentar aqui Com seu eu religioso E você nem quis usar sua voz Você não vai obter isso Veja Aquela mulher precisou aprender Não Você precisa seguir as ordens Você precisa Comandar Satanás Com as palavras ungidas Quando as palavras saem Da minha boca Você precisa pegar Essas palavras Porque Deus Tem promoção Nessas palavras Para você Você não pode apenas Ficar aqui Falando Ah eu sou testemunha Não Diga algo Senhor Diga algo Eu não posso falar Eu não posso falar no seu lugar Eu quero ler mais algumas dessas bênçãos E depois eu vou te levar para um outro ponto E quando o Espírito Santo bater aqui Eu acredito que eu vou gritar E não vai demorar muito Também Não vai demorar muito Eu recibo É um cheque de mil dólares Tem alguns pregadores online Que estão tremendo Eu creio que eles estão com muita raiva Eu pensei que ele estava afundando Ele está levantando mais e mais Outro cheque de mil dólares Vocês tem que vir para a conferência Rapazes que estão assistindo com raiva Versículo 5 Bendito será Seu celeiro E seu Bendito será você Quando você entrar E você quando sair O Senhor Fará com que os inimigos de vocês Que se levantem contra vocês Sejam destruídos Diante de você Eles virão por um caminho contra você E fugirão de você Por sete caminhos O Senhor Ordenará a bênção Sobre você Na sua casa E tudo Eu não estou lendo A Bíblia só Não É melhor vocês pegarem isso Isso não é leitura de Bíblia aqui Deixa eu te levar mais adiante Sente aí A unção da aliança Está batendo No seu coração Essa noite Abra em Isaías 45 1 A unção da aliança Está batendo No seu coração Essa noite Para que Deus Possa liberar O poder dele Para você Obter a sua riqueza Ele não pode Fazer isso No seu lugar Assim Não pode acontecer com vocês Mas uma vez que as portas São abertas Uma vez que você Sabe Uma vez que você Se torna Fica no controle Disso As bênçãos Tomam controle De você Porque você está pronto Para elas Isso é Para impartir Para você Para transferir Para você Para você Ficar pronto Para você conseguir lidar Com as bênçãos Quando elas vierem Por isso que estamos Aqui nessa conferência Você me acompanha Eu sabia o que era isso Porque ele é um Ele traz cheques De mil dólares Toda hora Isso não é maravilhoso Eu recebo Um monte de dinheiro Aqui Quantos de vocês Estão nervosos Esse dinheiro É suposto A te fazer Ficar nervoso Até você entender Que é para você ter É por isso que Deus Enviou isso Com o dinheiro Venha Eu fiquei surpreso Também Eu estava Numa conferência Do Camp Mini Eu contei a história Do que havia Acontecido comigo No supermercado E milhares de pessoas Vieram trazer Dinheiro para mim Eu falei O que elas estão fazendo Mas eu vi Que elas tinham Algo na mão Você lembra disso Encheu lá O altar de dinheiro Eu não sabia Que isso veio Com a unção De dinheiro Venha Onde eu vou Isso acontece Todo mundo Que está conectado Comigo Isso acontece também Pergunta aos rapazes Se não estiver Acontecendo na sua igreja Significa que você Não está conectado É melhor você ser Direcionado E ficar conectado Se você quiser Que aconteça É assim que o senhor Trabalha Você entende Que eu estou falando Sente aí Versículo 2 Isaías 45 Eu irei adiante De você E endireitarei Os caminhos Tortuosos Quebrarei As portas De bronze E despedaçarei Os ferrores De ferro Continua Coloca lá Dar-te-ei Os tesouros Escondidos E as riquezas Encobertas Para que saibas Que eu sou O Senhor Deus de Israel Que te chamei Pelo seu nome Ele é o seu Deus Deus Veja o versículo 4 Agora Deus ama Se mostrar forte Agora veja Nessa unção Da aliança De riqueza Em Gênesis 12 Versículo 1 Aleluia Dinheiro venha Ativa A riqueza Da aliança Você será Um ativador Da riqueza Da aliança Quando você sair Daqui Essa noite Vocês não estão Empolgados Suficientes Com isso Veja Profeticamente O Senhor Está falando Para você E colocando Algo Dentro de você Essa noite Você conhece Os versículos Você orou Suas orações Mas eu estou Falando Que você precisa Conhecer Esses versículos Orar Suas orações Somente Isso Não vai Fazer Acontecer Você precisa Saber Como cooperar Com o Espírito Feche o olho E se sinta Fora de dívidas Vamos lá Eu estou falando Feche o olho Sinta-se Fora de dívidas Sem mais Nenhuma conta Para pagar E você Não vai mais Colocar 10 dólares De gasolina Nunca mais Enche o tanque Você não está Cansado De parar Pedir Para o Moço No posto Parar De botar Gasolina Você entende Que Essa é uma fala De prosperidade É uma fala De riqueza É nisso Que você precisa Estar Enche o tanque Na verdade Quem é aquele rapaz Lá Enche o tanque Dele também O pai dele Nós estávamos Na nossa Numa viagem Uma senhora Estava com A cesta Cheia de Ela estava com Carrinho Cheio de compras E ela Uma estranha E ele falou Eu vou pagar Eu vou pagar Pode ir Pode ir que eu vou pagar Para você O pai de um Dos rapazes Fez isso É o tipo De coisas Que nós Fazemos Eu estava Numa loja No outro dia Onde era? Era uma loja Estava numa Cadeira de rodas Ela estava Na cadeira Qual o nome Da loja? E a senhora Estava na cadeira Uma cadeira De rodas E ela estava Na minha frente Eles colocaram Lá Não, não Mas ela estava Com vários Um cartão dela Não passou Eu falei Eu falei Deixa que eu vou Cuidar disso Para você Ela falou Não, eu tenho Outro cartão Puxou outro cartão Mas ela falou Obrigado senhor Eu não perguntei Quanto que era A compra Você não vai Pergunta Quanto custa Que ela compra Esse é o seu Pobre falam Seu eu pobre falam Nós temos que sair disso Não importa Quanto era Esse tipo de unção Está vindo sobre Todos vocês Agora Você tem que ser Uma pessoa Que dá Que dó Você tem que fluir Com o Espírito Santo Você tem que ajudar Outras pessoas Quando eu vou Para o restaurante Eles querem A minha mesa Às vezes Eu fico Liberado Na mesa Eu perco Ok filho Eu vejo Eu vejo Você Sente aí Aleluia Me dê dois Aleluias Aleluia Aleluia Glória a Deus Venha filho Louvado Seu santo nome Eu recebo Filho Mil dólares Cheques de mil dólares Mil dólares Eu nunca falei Para ninguém Quinze de vocês Vão me trazer mil dólares Não Eu nunca falei isso Se o Senhor Me falar Para falar isso Eu vou dizer Senhor Isso é o Senhor Deus ama Aquele que dá Com alegria As pessoas Vêm por elas mesmas Onde nós estávamos Gênesis 12 Porque esse Isso é o que Passou por cima de mim Foi isso que tomou O controle de mim Gênesis 12 Eu vou te mostrar O que acontece aqui A maioria de vocês Precisam saber O que acontece ali Gênesis 12 Isso é poderoso Eu sei que tem lá No telão Mas eu quero pegar A minha bíblia física Agora aqui Primeiro versículo Olha isso Olha essa transição Não é uma fórmula Essa é uma direção Para essa transição Através da conexão Correta com a aliança Ele diz Agora o Senhor Disse para Abraão Sai da sua terra Da sua parentela Da casa do seu pai E vá para uma terra Que eu te mostrarei Ele falou para mim A mesma coisa E eu farei de você Uma grande nação Eu te abençoarei Farei seu nome grande E você será uma benção Ele também me falou isso E eu abençoarei aqueles Se você não sente nenhuma unção Não importa Se você não sente nenhum arrepio Eu não estou nem aí Porque a palavra de Deus Ela funciona sem arrepios Você não tem que sentir nada Apenas crê em algo Aja em cima disso Agradeça a Deus por isso Louve a Deus por isso A fé A fé Anote o seguinte A fé Ativa a aliança Através da obediência De acordo com Isaías 1,19 Se você estiver disposto E for obediente O que ele diz Você comerá o melhor Dessa terra Hebreus 11,6 Sem fé é impossível De agradar a Deus Porque aquele que se aproxima de Deus Precisa crer que ele existe Que ele é um presenteador Daqueles que o buscam Diligentemente Não buscam o dinheiro Buscam ele Aqui tem um desafio de aliança Eu quero te entregar Josué 1,7 Aqui tem Eu quero que você lê nisso Medite nisso Josué 1, versículo 7 Apenas seja forte Muito corajoso E ele falou pra ele outra coisa também Ele disse Eu estarei com você Assim como eu estive Com meu servo Moisés Então não vá tentar Começar uma coisa nova Porque se você fizer Você não vai ver Não vai atravessar o mar vermelho Veja Uma vez que você é treinado Continue fluindo nesse treinamento Não vá tentar começar algo novo E Deus não te falou nada Flua no fluir que você tem Quando eu primeiro vi o irmão Reagan A primeira vez na minha vida Minha esposa e eu Não sabíamos Porque você pode chegar Numa igreja batista A qualquer momento Você encontra lugar pra sentar Não sabíamos que os assentos Estavam lotados Então nós estávamos lá do lado Lá do outro lado Lá que estávamos sentados E quando ele veio Pra pregar Eu disse Senhor eu quero ver O que ele está fazendo Eu não conhecia ele Mas o meu espírito Pegou o espírito dele Eu quero ver O que ele está fazendo E Deus Ele veio pra pregar E pregou Virado pra lá Onde estavam Tinha milhares de pessoas Ele pregou olhando pra mim Pregou E depois eu fui lá Cai no chão Porque o Senhor Falou pra mim Que eu te dei a mesma unção Que está no meu servo Veja Palavra de sabedoria Esse é o meu servo Há mais de 20 anos Eu não conhecia ele Eu descobri Que já tinha mais de 20 anos Que ele estava no ministério Eu fiquei de joelhos Agora o doutor Que estava aqui Viu Ele estava na conferência Minha esposa estava tentando Me segurar Mas eu estava caindo no chão Eu estava tentando ir lá Tinha tanta humildade Que bateu em mim Pra Deus Me mostrar Daquela forma Eu sou um rapaz do campo E aqui tem um profeta E Deus falou Eu te dei a mesma unção Que ele tem Depois o Senhor Disse isso pra mim Meu Deus Ele disse isso pra mim Ele pode parar agora E você pode continuar Onde ele está Ali que eu bati no chão Falei Senhor Porque eu sabia Que ao ouvir ele Eu sabia que ele era Um homem de alto calibre Sabe o que eu fiz? Me conectei Bebê Toda a conferência Que ele tinha Depois daquilo Eu estava lá com ele Aleluia Então esse canal da aliança Esse desafio da aliança Desculpa Você precisa ser desafiado Josué 1,7 Desafio Apenas seja forte Muito corajoso Pra que você possa observar E fazer de acordo Com toda a lei Que Moisés Meu servo te ordenou Não ser a parte dela Nem pra direita Nem pra direita Nem pra esquerda Eu quero ir pro versículo 9 Pra que você possa prosperar Onde quer que você vá Agora Irmãos e irmãs Como eu posso falar isso Senhor? Eu experimento isso Todos os dias Onde quer que eu vá Eu prospero Todos os dias Essa unção Eu vi Vindo sobre outros Homens e mulheres Igrejas inteiras mudaram As pessoas felizes Pessoas livres As pessoas pulando E felizes Pulando e felizes Isso não é maravilhoso? Me dá o versículo 8 Esse livro da lei Não deve sair da sua boca Mas você deve meditar nele Dia e noite Pra que você possa observar E fazer tudo de acordo Com o que está escrito ali Para que então Você fará O seu caminho próspero Eu pensei Que apenas Ficaríamos próximos Porque somos filhos de Deus Não Você fará O seu caminho próspero E você terá O bom sucesso Eu tenho tudo isso Eu tenho tudo isso Aqueles dois filhos grandes lá Que cantam São meus filhos Aquela menina É minha neta Tem outro filho ali Minhas noras Eu não tenho Eu não tenho noras Eu tenho filhas Minhas filhas Coziam pra mim Todos os dias Coziam pra mim Pra mamãe Trazem aqui pra cá Pra nossa casa Almoço No restaurante mexicano Um homem Estava me seguindo Eu não sabia Que ele estava me seguindo Ele disse Senhor Eu disse Oi Ele falou Aqui era sua família Eu disse Sim Meu filho Minha filha Meus onze netos Ele disse Você pagou a conta Não pagou Ele viu a conta Que eu paguei Eu falei Sim, paguei Eu pago sempre Todas as vezes Eles tentam pagar Mas eu bato neles As vezes E falo Não, o que vai pagar Sou eu Você gosta disso? Benças na entrada Bençãos na saída Vá pro versículo nove Eu vou falar mais algumas coisas E vou concluir Eu não ordenei você Seja forte Tenha coragem Não tenha medo Nem fica desencorajado Porque o Senhor Seu Deus É com você Onde quer que você vá Aleluia Agora Isso é muito importante Não siga Ninguém que não esteja Indo a lugar nenhum E quando o Senhor Falou pra mim Na verdade Antes de você Poder fazer Impartições Transferentes Você precisa ser Um participante Não apenas Desculpa Você tem que ser Você tem que ter Tomar posse daquilo Não apenas ter ouvido falar Você está ouvindo Não me diga Quando acabar De pregar aqui É uma estação profética Uma fase profética No corpo de Cristo É hora De cada filho de Deus Andar Na aliança da riqueza Propositalmente Deus está procurando Por homens e mulheres Que fluirão Para salvar essa geração Tirar essa geração De engano satânico Eu nunca mais serei pobre Nenhum dia Na minha vida Eu quero Mudar essa unção Vou puxar a alavanca Em alguns minutos Eu quero colocar Essa unção Sobre você Essa noite Você tirou tempo Para vir nessa conferência Eu quero que você Saia daqui O Espírito Santo Vai falar com você Bebê Testificando Não apenas Através de palavras Com a sua boca Mas também Na sua forma De viver Que você Está Na aliança Sobrenatural Com Deus Você tem falado Longo o suficiente Quão grande O seu Deus é Quão ungido Você é Mostre alguma coisa Então Se ele é tão grande Assim Ele é tão ungido Assim Você tem que ter algo Para ter demonstrações Sem você abrir a boca Para falar Não fiquem com raiva De mim Renove Revelando Por dentro e por fora Que você tem Seus direitos Da aliança Que os seus direitos Por dentro e por fora Que seus direitos Da aliança Estão funcionando Jesus Cristo Eu não posso mais levar Demorar mais Veja isso Veja isso Dê glória Ao Pai Através Deixando ele te abençoar Além da medida Além da conta Aqui estou eu Senhor Isso dá glória A Deus Quando você Deixa ele te abençoar Além da conta Deus Eu recebo Essa noite Que o Senhor Me abençoará Além da conta Agora Não fique pensando Em como vai Acontecer Não fique tentando entender Apenas deixe fluir E depois nós vimos Salmo 112 Não vimos Durante Essa semana Os primeiros Três versículos Receba o plano De aliança De Deus Para sua casa Veja Salmo 112 Receba O plano De aliança De Deus Para sua casa Receba O plano De aliança De Deus Para sua casa Receba O plano De aliança De Deus Para sua família Receba O plano De aliança De Deus Para seus netos Receba O plano De aliança De Deus Ele tem um plano, Deus tem um plano onde está? Jeremias 29 e 11, eu sei os planos que eu tenho para você receba essa noite não, não eu quero que você, no momento presente eu não quero que você sinta pena do que aconteceu ontem e nos últimos quatro anos, eu quero que você, Deus te colocou aqui por um motivo, eu quero que você seja no momento presente eu quero que a presença de Deus venha sobre você agora, e eu quero que Deus ative a sua bênção e deixe você fluir na sua bênção, pare cale a boca seus pensamentos, suas palavras e seus passos não seja um mendigo não deixe ninguém te colocar para baixo apenas louve a Deus, acha como se você já tivesse a manifestação eu era pobre, ninguém sabia que eu era pobre as pessoas pensavam que eu era um rico, eu não ficava falando para ninguém eu não ficava tentando pedir nada para ninguém eu não quero nada dado para mim, eu quero romper porque se eu te receber uma ajuda eu vou ter que procurar uma outra mão para me ajudar agora agora uma unção fresca está sobre você agora você recebe venha filho eu recebo uma unção fresca está sobre mim agora salmo 112 eu falei, não falei? venha filha você viu que tem que estar na sua casa? o que tem que estar na sua casa? riqueza e prosperidade o que está na sua casa? riqueza e prosperidade todo mundo responde todo mundo responde você tem que falar pela fé que é essa noite você não pode apenas você tem que me responder o que está na sua casa? benção, riqueza e prosperidade não faça me perder tempo aqui você está olhando para o físico agora não Deus te colocou em uma posição para você estar em uma unção para que você possa dizer pare de falar as outras coisas riqueza e prosperidade estão na minha casa eu recebo a sua semente cheque de 500 dólares vocês estão ouvindo? riqueza e prosperidade estão na minha casa eu creio em você você quer ver? eu não vejo nenhuma nota de um dólar aqui passa os pregadores ficarem com raiva eu sei que eles estão prestando atenção aqui assistindo escondido ei rapazes aqui o dinheiro eles falam que não tem evangelho de prosperidade que evangelho é esse? o que você acha que vai voltar para ele de retorno com essas ofertas? o rapaz trouxe uma oferta de 20 mil dólares assim que você acha que ele vai receber de retorno o que? 200 mil dólares é dessa forma que Deus flui é dessa forma que Deus flui você vai descobrir isso aleluia aleluia me dá o segundo versículo ali sua semente sua semente sua descendência será poderosa sobre a terra a geração do justo será abençoada versículo 3 fala o que? riqueza e prosperidade estarão em sua casa e sua justiça dura para sempre ah nós temos que dançar agora riqueza agora você tem que fazer algo pega lá pega o pessoal para cantar aqui o que ele disse que estará na sua casa riqueza e prosperidade eu gosto da forma que ele falou riqueza e prosperidade podem estar na sua casa talvez estejam na sua casa não estarão estarão o senhor é o meu pastor e eu não terei falta de nada o que ele disse que estará na sua casa riqueza e prosperidade ele não disse contas e faltas foi não ele disse riqueza e prosperidade você não faça perder tempo aqui você tem uma unção para andar em riqueza e prosperidade para estarem na sua casa e não tenham vergonha disso sim senhor eu recebo 200 dólares venham aqui até venham aqui atrás de mim para eu falar para você cantar eu sei que vocês estão tentando ser em cortês mas eu não quero cortesia vem aqui sabendo como entrar no fluir da aliança eu vou pegar Deuteronômio 28 de 1 a 14 leia depois calando todos os todos os zombadores espectadores através de manifestação você ouviu isso todos os zombadores sim espectadores cale eles através da sua manifestação esse foi bom não foi permitindo o pai se expressar o amor dele por você porque você está expondo o seu amor para ele por ele eu vou ler mais algumas coisas aqui dinheiro grande vem para os filhos de maturidade da aliança de Deus os filhos maduros dinheiro grande grandes quantias se livrando do medo de semear porque é uma falta de confiança em Deus a semente é um agente sobrenatural de mudança a semente é um agente sobrenatural de mudança ouça o que o senhor disse eu não posso te dar prosperidade financeira até que você entenda que você é a prosperidade diga eu sou prosperidade agora esse aqui talvez você vai ele quer que eu segure isso mas eu não vou segurar senhor me ensina como maximizar minha semeadura senhor me ensina como maximizar minha semeadura estabelecendo abraçando e executando sua caminhada financeira com Deus meu Deus eu vou pegar mais alguns pontos e vou concluir aleluia dinheiro grande venha para os filhos maduros da aliança de Deus dinheiro grande e ele disse reconheça a sua imaturidade nas suas finanças olha para frente reconheça que é algo que você não está fazendo reconheça o que tem impedido o seu dinheiro de chegar a você Deus quer que você amadureça nessa área você é a pessoa que está causando impedimento agora eu creio que eu vou concluir isso aqui é bom que eu vou falar o mundo está usando grandes quantias para bloquear o evangelho então alguns de nós temos que vir aqui com grande dinheiro e falar eles não vão bloquear o evangelho mais grandes quantias te dão autoridade na esfera da terra por que que trazemos todas as coisas menos o dinheiro nós trazemos o grito o louvor trazemos a dança trazemos o correr trazemos o chorar trazemos o suar por que não trazemos o dinheiro pertence a nós também eu estou tentando concluir o velho testamento o dinheiro grande do velho testamento abraão isaac jo ester ruth de novo e de novo todos eles o que aconteceu com a igreja comprada pelo sangue como que perdemos isso veja jesus se tornou pobre para que possamos nos tornar ricos certo não espiritualize isso uma grande porcentagem da igreja está pobre e não tem nada espiritual acerca disso dinheiro venha opera quando você opera essa unção corretamente dinheiro venha é uma palavra rema falada pessoalmente para você meu jesus eu falei para vocês fiquem de pé aí fiquem de pé aí vocês vão cantar quando eu falar para vocês cantarem estou tentando encontrar algo a mais para falar sim senhor a riqueza foi transferida porque eu não tenho ela jesus transferiu para nós a igreja os crentes que não foram treinados corretamente estão segurando a transferência de riqueza impedindo como que a riqueza ficou presa no velho testamento e ainda está presa lá por causa de ensino errado crença errada olhando para a fonte errada ensino errado levou para resultados errados e você já tem resultados errados o suficiente deus está esperando por nós para que nós aceitemos a nossa herança venha filho ele vem com bolo de dinheiro eu recebo você tem fé para grande quantia de dinheiro eu não consigo te ouvir você já incomodou a sua fé com isso você precisa você é um enganador ou um sonhador por que que a igreja não tem recebido a benção transbordante muitos não tem expectativa porque a mente delas foi preparada de uma forma específica está programada de uma forma específica você pode até declarar mas você não tem expectativa e ter só um pouquinho virou contágio contágio na igreja muitos pensam assim o senhor já quitou tudo todas as suas dívidas toda a falta e todas as limitações eu vou ler isso novamente o senhor já quitou todas as suas dívidas falta todas as limitações e todas as suas impossibilidades fale comigo aqui agora ele já quitou tudo eu vou ler isso novamente o senhor já quitou todas as suas dívidas falta todas as limitações e todas as suas impossibilidades ative a sua fé para grandes quantias de dinheiro ative a sua fé para grandes quantias de dinheiro para ajudar a desculpas, não preciso ter muito não, eu não quero ouvir isso o que é demais ter muito? o Senhor quer que você viva no transbordar você precisa entrar em concordância com Deus você está ouvindo? por que que tem tanta oração e confissão e decreto com muito pouco resultado nessa área? vocês sabem que vocês tem todas as coisas escritas você tem declarado nos últimos 13 anos mas numa noite nessa noite você está fazendo a mudança você não está feliz? meu Deus a imaturidade no espírito te mantém continuando vivendo a partir do sistema do mundo eu deveria ter concluído na outra frase que eu falei a sua expectativa não pode estar na frente mas lá no final mas não tem como acontecer vindo do final busque pois em primeiro lugar o reino de Deus aleluia o que o salmo 137 fala? 4, versículo 4 ele fará o que? agora salmo 37, 4 você agrada-te do Senhor e ele te dará todos os desejos do seu coração você está se agradando do Senhor por que você não está recebendo os seus desejos? se você se agrada nele a Bíblia diz o que? que ele vai te dar os desejos do seu coração segure ele nessa palavra dele mas ouça quando ele te der as instruções sempre deu Deus sempre vai te dar instruções às vezes você não vai gostar das instruções porque talvez ele te fale para dar tudo ele já fez isso comigo antes grandes quantias de dinheiro estão inclusas na salvação o aumento de abundância e riqueza eu estou tentando concluir se você não fizer a sua parte Deus não pode fazer a dele Deus está operando dentro de mim para me prosperar me fazer livre de dívidas um dos maiores prazeres de Deus é ele ver seus filhos andando em prosperidade oh Senhor eu deveria ter vindo aqui antes falado sobre isso antes muitos de nós temos tentado demonstrar prosperidade nas coisas aí ficamos presos lá no buraco tentando mostrar o que temos aí nunca se torna realidade porque ainda estamos tentando impressionar os outros eu penso que eu disse já isso mas vou falar novamente o segredo aqui é que a grande quantia não tem como vir para um crente imaturo me ajuda Senhor me ajuda a sair disso aqui sua liberdade financeira é parte da sua salvação ouça isso Cristo nos redimiu da maldição da lei Jesus se tornou pobre para que eu possa me tornar rico ele pagou por tudo apenas um remanescente no corpo de Cristo vai andar em riqueza verdadeira porque não você você está nessa conferência não está grande quantia de dinheiro venha para os filhos de Deus maduros filhos da aliança levante sua mão e louve a Deus grande quantia de dinheiro vocês tem uma música para encaixar aqui nisso vamos cantar aqui todos os filhos da aliança todos os filhos da aliança todos os filhos da aliança os filhos da aliança O que é isso? 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 Uma coisa dessa transferência profética, que diz, dinheiro, venha. Você puxou a alavanca três vezes. Agora, mantenha a sua expectativa. Aquele homem aleijado no capítulo três de Atos, recebeu a cura dele daqueles profetas, porque ele teve a expectativa de receber algo. Você sai daí com a sua expectativa plena, cheia. Presta atenção nos seus pensamentos. Presta atenção na sua boca. Presta atenção no que você fala. Presta atenção em tudo. Você me acompanha? O Ron tá tentando vir aqui pra mim trazer dinheiro novamente. Venha, filho, eu recebo. Eu recebo. Sim, senhor. Um cheque de 500 dólares. Ele tá com dinheiro em toda parte. Todos os bolsos. Uau! Ele tá carregado de dinheiro, embrulhado no... enrolado no elástico. O que você quer que eu faça? Quer que eu venha até ele? Ok, eu venho até aqui. O que você quer dizer, filho? Eu estou aqui, filho. O que você quer falar? Deus me disse. Ele disse. Esvazie tudo. Chega de covardice. Não mais covarde. Até... Tô com tudo aqui. Tem toda... Até tem o elástico embrulhando o dinheiro. Eu quero que você veja. Isso é você. Ele tem que ser abençoado pra estar fazendo algo desse tipo. Quem tá nervoso? Veja, você não pode ficar nervoso perto de dinheiro. O dinheiro tem que estar movendo dentro da igreja. O dinheiro está movendo nos lugares, nas boates, nos outros lugares. Eu recebo a sua semente, filho. Eu recebo a sua visão também. Nada é impossível pra Deus. As vezes nós não entendemos. Eu conversei com Deus sobre o Ron. As vezes nós não entendemos. Por que ele não faz agora? Por que ele não fez ontem? Mas você precisa continuar a manter a sua fé lá. Eu agradeço a Deus o tempo todo pela vista do Ron. Nós vamos destruir cada lugar que entra. Nós vamos trazer alvoroço em todos os lugares que pisarmos. Tem que acontecer. No nome de Jesus. Tem que acontecer. Vai lá, Leroy. Continue. Vocês nunca viram algo desse tipo? Na verdade, você sabe? Deus falou pra eles de vaziar os bolsos. Ele não tinha só 50 dólares. Se ele tiver só 50 dólares no bolso, ele fala Ok, Senhor. Mas isso aqui não é 50 dólares. Olhe pra isso. Não tenha medo de olhar pra isso. Olha, alguns de vocês estão virando a cabeça espirituais. Não, olhe pra isso aqui. Pra que você possa ver e entender. E não se sinta mal acerca disso. Tudo isso está te mostrando que Deus às vezes te fala pra fazer algo. Agora, a gente não pode dizer o que vai voltar pro Ron. Se Deus te fala pra fazer algo, faça o que Deus te mandar fazer. Eu estou deixando Deus me usar. Agora, você vê a prosperidade em ação, bem aqui. Deus falou pra ele. Me dê tudo que está no seu bolso. Ele não está pobre. Olha o que estava no bolso dele. Eu quero que vocês saibam disso. Não sintam pena dele. Ele sabe o que está fazendo. E eu recebo em fé. E tenho a expectativa de um retorno poderoso pra ele. Tem outro cheque de 500 dólares aqui. E vocês parem de semear sementes covardes. Na primeira vez que eu estava ouvindo isso, um dos meus filhos trouxe a semente e falou essa é uma semente de não covardice. Você precisa... Você vai descobrir como semear mais e mais. Ouça o espírito. Você não tem que ouvir homens. Você tem que ouvir o espírito. Mas ele vai te tirar da pobreza. Você nunca semeou 100 dólares. Você vai ficar nervoso quando você semeou 100 dólares a primeira vez. Quando eu semei meus primeiros 100 dólares, eu falei, meu Deus. Alguém já sentiu isso? Uau. Uns 100 dólares inteiros. Eu semeava 20 dólares agora nos 100 dólares. Depois eu descobri que eu não estava semeando de verdade. Aí foi aumentando, aumentando. Eu estou te falando. A palavra de Deus funciona. Receba de mim. A palavra de Deus funciona. Deus me deu essa tarefa no corpo de Cristo porque a igreja está sofrendo nessa área. E as pessoas têm medo de semear. Porque elas estão tentando segurar no dinheiro para a aposentadoria. Não se preocupe com isso. Apenas quando Deus te der instruções, como ele deu para o Ron, obedeça. Aí você precisa ter... Veja, é isso que eu gosto acerca de meus filhos e as esposas deles. Você precisa ter... Alguém estava falando outro dia. Por quê? A esposa do Felipe, no início, ela não gostou. Ela não entendeu o que o Felipe estava fazendo. A esposa do Felipe. Era quanto? Era 1.500 dólares. Era tudo o que eles tinham, né? E o Felipe falou... Escreve o cheque. Ela falou... Não, você que escreve esse cheque. Ela não gostou muito. No início. Então, a esposa do Ron estava bem ali agora, quando ela semeou esse dinheiro. Ele semeou todo esse dinheiro agora. E ela viu e ela não rebelou contra isso. Porque ela sabe. Vocês tratem suas esposas de uma forma correta. Vocês não estão respondendo bem o suficiente. 52 anos de casados. Aqui. Vocês me ouviram? Se ela algum dia arrumar a mala para ir embora... Os nossos armários... Closets são perto um do outro. Se eu ver ela arrumando a mala, eu vou no meu armário lá, no meu closet. Eu vou fazer a mala, minha mala também. Em que carro que a gente vai? Eu te amo, amor. Eu também te amo. Não bota esse batom em mim, não. Vai lá, rapaz. Louvado seja Deus. Você pode se sentar. Se você precisar de um envelope... Espera aí. Eu nunca fui um prostituto. Eu quero que os homens que me seguem sejam homens justos. Se nós descobrirmos que você está fazendo alguma coisa errada, vamos açoitar você. A santidade é muito importante. A justiça é muito importante. Você me acompanha? Agora, eu tenho grandes homens de integridade que me seguem. Eu agradeço a Deus por eles. Eles têm muitos homens santos em suas igrejas também. Eu agradeço por vocês todos. Nossos jovens precisam ver esse exemplo. Homens fortes na igreja. Homens fortes de Deus na igreja. Estão tentando pegar os homens. Fazer de todo mundo uma mulher. Tira esses brincos dos narizes, dos ouvidos, das orelhas. Pare de carregar coisas efeminadas. Acabei. Eu acabei. Eu acabei. Obrigado.